Uuuuh! Ai gente, que mordomia, que coisa maravilhosa! Olha essa poltrona que tem na Plenitude! Por isso que eu quero que você venha aqui fazer um tour. Deixa eu virar pra cá. É só apertar aqui pra levantar, vamos lá. Opa! Ai, que maravilha! Não dá vontade de sair daqui? Silvio, pra fechar, eu só empurro? Aqui? Aperto aqui? Ai! Gente, essa poltrona é maravilhosa, viu? É só fazer um tour pela Plenitude. Eles têm várias opções. Tem giratória, tem só reclinável também. Já vou contando que tem presente quem compra aqui. Acima de mil reais você leva um puff, tem várias opções de cores no corino e acima de dois mil reais uma poltroninha. Olha aí, tá vendo que beleza? Agora vem cá, quero conversar com você. Agora dia 28 de abril é o dia da sogra. Uma pessoinha tão linda, tão amada, afinal de contas é mãe, né? É a mãe do maridão, a mãe da mulher. Então venha pra cá, faça um tour. Vem com a poltrona, ela vai adorar de paixão. Tem conjuntos de sofá também, não é assim? Temos conjuntos de sofá, tem muita coisa, porque nós somos fabricantes de estofados. Então tá aí, olha uma dica boa pra sogrinha. Essa poltrona aqui, ela é reclinável? É um dos reclináveis que nós temos. Nós temos jogos e temos poltronas. A partir de 590 reais você pode comprar uma poltrona reclinável. Mas essa aqui tá com a... Por exemplo, sai 790 reais. É o modelo Ilha Bela, tem em tecido e também em camussa. Reclina aí. Super prática. Olha aí. Ai, que gostoso. Já pensou a sogrinha aí? Que coisa boa. Vem pra cá, vem pra cá que tem mais opção. Aliás, o preço desse conjunto sofá. Dois e três lugares. Vem aqui, vamos sentar. Nós dois bonitinhos. Senta ali, Silvio. Senta aí. Vamos ver se ele é confortável. Ai, ele é confortável. Você acomoda bem. Mais de 20 cores na camussa italiana. Preço 890 reais. E isso dividido ainda em três vezes iguais, sem juros. Tá vendo que maravilha? Faça um tour pela plenitude. De domingo a domingo, todas as lojas abrem. Dê uma ligadinha porque o horário das lojas são diferentes. São diferentes, mas é só ligar e o pessoal já passa. Lojas, La Center, Pinheiros, com estacionamento na Praticute, em 477. Shopping Móveis, Moema. Radial Lesta, Avenida Alcântara Machado, 2710. Telefone 66929499. E aqui, Avenida Francisco Matarazzo, 1393, com estacionamento. Telefone 38732689. Tudo isso é plenitude. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Obrigado.